...lagrante de agressão contra o morador de rua. Olha só essa imagem, o homem de vermelho vai com um balde cheio de água, água gelada, o morador está dormindo, bem perto do restaurante, ele joga água em cima deste homem. Atenção, atenção, uma manhã fria, da manhã do último sábado, e ele dá um banho de água gelada neste morador de rua. Um caso que gerou revolta, veja a reportagem. A agressão foi gravada em vídeo. Na imagem, o funcionário caminha até o morador de rua com um balde na mão. Ele reclama que o morador costuma ficar no local e manda sair. Logo em seguida, joga água. O morador recua, se arrastando. Ele tenta levantar, mas tem que se apoiar na parede para não cair. Quem grava o vídeo fica revoltado com a cena. Sacanagem, cara. Sacanagem, água gelada. A vítima é Adriano Donizete Sabino, de 55 anos. Segundo a família, ele vive em situação de rua por causa do alcoolismo. O vídeo foi postado nas redes sociais e em um dia teve milhares de compartilhamentos e mais de 600 comentários. Qual a dificuldade em conversar? Pergunta um internauta. Como foi capaz de tamanha atrocidade? Comenta outro. Não importa se está bêbado ou é morador de rua. Antes de tudo, é uma vida e merece ser respeitada. Completa o terceiro. Flagrantes como este contra moradores de rua são frequentes em São Paulo. Aqui, um prestador de serviços da Prefeitura da capital joga água num homem sentado, usando a mangueira de limpeza urbana. Ele tenta se proteger com um cobertor. O funcionário só para com a intervenção da assistente social. Em outro caso, um guarda civil metropolitano age com violência na retirada de um morador de rua. A própria Prefeitura criticou a ação e considerou a truculência desnecessária. Já esta jovem e a filha dela, de um ano, foram retiradas da frente de um supermercado na Zona Oeste de São Paulo. Ela pedia dinheiro aos clientes quando se desentendeu com segurança do local. A polícia enviou quatro viaturas. Os envolvidos foram parar na delegacia. O flagrante deste final de semana foi gravado por este rapaz. Ele não quer se identificar e diz que fez o vídeo porque ficou indignado. Ele estava sentado, escurado na parede, mexendo com ninguém, não pediu nada para ninguém, estava até dormindo. Ele chegou lá, acorda aí, acorda aí, acorda aí, sai daqui. Aí, nisso, ele falou, vou jogar o gelado em você. Aí, ele passou, do jeito que ele foi lá, pegou o balde e ele jogou na cabeça dele. Isso aí não faz nem com cachorro, eu acho, né? A entrada principal da churrascaria, ou seja, o local por onde os clientes passam para almoçar, fica virando a esquina, a uns 100 metros do local onde o Adriano estava, quando jogaram água nele. Ele estava deitado aqui, nos fundos da churrascaria, onde ainda é possível ver garrafas de bebida. O vídeo também revoltou os moradores de Itatiba, na região de Campinas. Eu acho que não pode fazer isso com o ser humano, né? Eles deveriam ter chamado a guarda municipal e deixar eles cuidarem do caso. Tiago é o único filho de Adriano. Ao ver o vídeo do pai sendo molhado, ele conta que sentiu a dor da humilhação na própria pele. Foi demais, corta o coração. Eu estava com o meu filho, inclusive, na hora que eu vi, eu fiquei imaginando, eu no lugar do meu pai, entendeu? Tiago diz que o pai vive nas ruas por opção e que mesmo com o apoio da família, não consegue se livrar da bebida. Inclusive, ele já veio morar comigo duas vezes, né? Ele não estava bebendo, depois voltou, foi internado já na clínica. Ele fala que vai parar, fica um, dois meses bem e depois volta de novo. A família conta agora com o apoio deste advogado. Ele se sensibilizou com a história do morador de rua e resolveu ajudar. É visível a questão desse ato de discriminação, né? A Constituição, ela abrange muitas coisas, principalmente a proteção da dignidade humana. Isso é um fato que vai ser relatado com certeza e também o pedido de indenização, né? Por danos morais, pela situação vexatória que ele foi colocado. O funcionário que teria jogado água em Adriano não quis dar entrevista. Mas em nota, a mulher dele disse que a água não foi jogada no morador de rua e sim no local que estava sujo de urina da vítima. Disse ainda que o funcionário pediu licença duas vezes e não foi atendido e que o restaurante nunca se negou a ajudar o morador de rua. A explicação não convenceu o jovem que flagrou a cena, mas ele ficou satisfeito com a repercussão do vídeo. Foi bem rápido, só comentários chegando, compartilhando, comentários bons, me defendendo, né? Vou procurar as medidas judiciais legais, entendeu? Para fazer tudo dentro da lei, só que isso não pode ficar impune. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.